Vamos ver se conseguimos descobrir o produto de x menos 4 por x mais 7. E queremos escrever este produto na forma padrão de uma expressão do segundo grau, o que é apenas uma maneira elegante de dizer, de forma a que tenhamos um coeficiente no termo de segundo grau, ax², mais um coeficiente b no termo de primeiro grau, mais o termo constante. Então, isto aqui seria a forma padrão de uma expressão do segundo grau. Então, é nesta forma que queremos expressar este produto. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver isto sozinhos. Muito bem, vamos agora trabalhar nisto. E a solução, quando estamos a multiplicar dois binómios como estes, ou na realidade, quando estamos a multiplicar quaisquer polinómios, é simplesmente lembrar-nos da propriedade distributiva que neste momento já conhecemos bastante bem. Então, poderíamos ver isto, poderíamos distribuir este x menos 4, esta expressão, pelo x e pelo 7. Poderíamos dizer que isto é o mesmo que x menos 4 vezes x, mais x menos 4 vezes 7. Vamos escrever isso. Então, x menos 4 vezes x, ou poderíamos escrever isto como x vezes x menos 4, isto é, distribuir ou multiplicar o x menos 4 por este x, mais 7 vezes x menos 4, vezes x menos 4. Reparem que tudo o que fiz foi distribuir o x menos 4. Pegámos nisto tudo e multiplicámos por cada um destes termos. multiplicámos o x por x menos 4 e multiplicámos o 7 por x menos 4. Agora, vemos que temos estes, penso que podem dizer estes dois termos separados. E para simplificar cada um deles, ou para os multiplicar, apenas temos de distribuir. Primeiro, vamos distribuir este x a azul. E aqui temos de distribuir este set a azul. Então, vamos fazer isso. Aqui podemos dizer x vezes x será x ao quadrado, mais x vezes, aqui temos um sinal de menos, então podemos dizer menos 4, será menos 4x. E assim obtivemos x ao quadrado menos 4x. E aqui temos 7 vezes x, então será mais 7x. E depois temos 7 vezes menos 4, que é menos 28. E estamos quase a acabar. Podemos simplificar isto um pouco. Temos aqui dois termos de primeiro grau. Se tiver menos 4x e se adicionar a isso 7x, quanto é que isso será? Bem, estes dois termos juntos, estes dois termos juntos serão menos 4 mais 7x. menos 4 mais 7, menos 4 mais 7x. Então, o que estou a fazer aqui? Estou a tornar muito claro que estou a adicionar estes dois coeficientes. E depois temos todos os outros termos. Temos x ao quadrado, x ao quadrado, mais isto, e depois temos o menos 28. E estamos na parte final. Isto simplifica para x ao quadrado. Agora, menos 4 mais 7 é 3. Então, isto será 3x. Estes dois termos do meio simplificam para 3x. E depois temos menos 28. Menos 28. E desta forma, acabamos. E o engraçado disto é que está nesta mesma forma. Se quiséssemos comparar, a é 1, b é 3, e c é menos 28. Mas aqui é interessante olhar para o padrão. Quando multiplicamos estes dois binómios, especialmente estes dois binómios, onde o coeficiente no termo em x era 1. Reparem que temos x vezes x, que forma este termo de x ao quadrado. Temos menos 4. Deixem-me fazer isto de uma nova cor. Temos 4 vezes... Isto não é uma cor nova. Temos menos 4 vezes 7, o que será menos 28. E depois, como obtivemos este termo do meio? Como obtivemos este 3x? Bem, tínhamos o menos 4x mais o 7x. Ou o menos 4 mais o 7 vezes x. Tínhamos o menos 4 mais o 7, mais o 7 vezes x. Então, espero que consigam ver aqui um padrão. Se estão a multiplicar dois binómios, onde os coeficientes no termo em x são ambos 1, isso será x ao quadrado. E depois, o último termo, o termo constante, será o produto destas duas constantes, menos 4 e 7. E depois, este termo do primeiro grau, o seu coeficiente, será a soma destas duas constantes, menos 4 e 7. Agora vão conseguir usar este padrão se o praticarem. É apenas algo que vos ajude a multiplicar binómios de uma forma mais rápida. Mas é muito importante que percebam de onde vem isto. Isto não é mais do que aplicar a propriedade distributiva duas vezes.